Um das diretas já. O Jornal da Band fez essa pergunta nas ruas de São Paulo e também há personagens que participaram ativamente da campanha que mobilizou milhões de brasileiros. E fez uma outra pergunta. Se você tivesse que se manifestar hoje num movimento como o das diretas, qual seria o motivo? A gente costuma dizer que brasileiro não se lembra de nada quando se trata de política, que não liga para o passado e assim deixa de aprender para o futuro. De fato, no caso das diretas já, muitos se esqueceram da campanha que levou milhões às ruas. Não. Você lembra? Não. Não, não. Estou por fora das diretas já. Está me zoando agora? Você quer saber o que foi o movimento e qual as importantes? Mas não é a maioria. Boa parte das pessoas com quem conversamos sabe o que aconteceu e da importância da campanha das diretas para a consolidação da democracia no Brasil. Até encontramos quem sente saudades daqueles tempos estranhos. Eu penso que no jeito que o país está, eu acredito que uma ditadura seria melhor. Mas a imensa maioria não pensa assim. E está consciente de que aquele grito das ruas foi apenas o começo de uma jornada que precisa ser aperfeiçoada dia após dia. Liberar de expressão, liberar de pensamento, liberar de saber o que você faz, o que você faz, o que você não faz, sem ninguém te recriminar pelo que você faz. Foi o caso dos caras pintadas, quando os jovens foram para as ruas e puxaram a população para pedir o impeachment do presidente Collor e o fim da corrupção no país. Deu resultado. E mais uma vez ficou claro que a democracia ideal pode até não ser alcançada, mas sempre deve ser perseguida. Outra constatação, a de que os governantes não podem se descuidar porque a democracia custa caro e dá trabalho, muito trabalho. Nunca está tudo bem, sempre falta alguma coisa. E o povo sabe que nessas horas o jeito é pôr a boca no mundo. Agora mesmo, o que está preocupando o brasileiro? Mais do que isso, a pergunta que fizemos nas ruas foi, se hoje você tivesse que participar de uma campanha parecida com a das diretas já, qual seria o motivo? Segurança, sem dúvida. Paz. Ah, fome zero. Essas foram algumas respostas, mas a que ganhou foi esta. Para emprego, com certeza. Emprego, justamente. Como se vê, motivos é que não faltam para uma nova e forte mobilização dos brasileiros. A diferença é que no tempo das diretas já, o governo militar não teve a sensibilidade para entender o que a sociedade queria. Hoje, um governo democraticamente eleito sabe perfeitamente o que tem a fazer para atender a expectativa das pessoas. Não só sabe, como se espera que faça. Carlos Nascimento, de São Paulo, para o Jornal da Band. Ricardo Wachá, onde você estava no tempo das diretas já? Nas ruas, cobrindo os comícios ou participando deles? Olha, eu adoraria dizer que eu era pequeno demais para participar dessas coisas, mas eu estava participando e cobrindo, viu? Infelizmente, a campanha não deu certo, tivemos que esperar um pouco para votar.